Exótico, apegado e brincalhão, no vídeo de hoje conheça mais sobre o cão de crista chinês. Cães sem pelo parecem ter se desenvolvido por mutação pelo mundo todo, mas eles se espalharam principalmente nas Américas Central e do Sul. O cão de crista chinês é uma provável exceção. Historiadores defendem que já existiam na China desde o século 13. Marinheiros chineses eram aconselhados a levar esses cães nos barcos como caçadores de ratos e também como uma troca por mercadorias com mercadores locais. Em 1991, depois de um século de esforços, a raça recebeu seu reconhecimento. O crista chinês logo se tornou popular entre os frequentadores de exposições de cães. Assim, a raça se espalhou pela Turquia, Egito, África do Sul e provavelmente pelas Américas Central e do Sul. Só nos anos de 1800 aparecem registros desses cães na Europa em pinturas e fotografias. No final dos anos de 1800, a americana Ida Garrett, que ajudou a promover vários tipos de cães sem pelos, se tornou uma defensora da raça. Com a ajuda de uma união de criadores, o crista chinês gradualmente foi ganhando admiradores na América e na Europa. Seu peso vai de 2,3 a 5,4 quilos e pode medir de 25 a 33 centímetros. O crista chinês é brincalhão e divertido. Um cachorrinho de colo muito gentil e um companheiro fiel. Ele é devotado a sua família e faz tudo para agradar. Ele se dá bem com outros cães, animais e estranhos. Seu comportamento é normalmente alegre e alerta. O cão de crista chinês adora correr do lado de fora da casa e não se adequa ao frio. Ele fica satisfeito com exercícios e brincadeiras dentro de casa. As variedades sem nenhum pelo precisam de uma roupinha para sair em dias frios e úmidos. O crista chinês tem talento para o salto e alguns conseguem escalar. Para cuidar do pelo das variedades pompom, é necessário escová-lo a cada dois dias. O focinho deve ser raspado geralmente a cada duas semanas. A variedade sem pelos precisa de cuidados com a pele regularmente como hidratante e protetor solar, além de banhos para prevenir cravos, insolação e alergia. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. Tchau, tchau.